Oi gente linda! Mais um vlog aqui pro canal. Vamos começar a nossa viagem pra Sampa, Prêmio Influenciadores Digitais. Aí a gente parou num posto pra abastecer, né? E essas meninas vieram o quê? Pra cima do caminhão. Tá todo mundo como? Mostra a mão! Olha gente, fui tentando subir o negócio, até calça sujou aqui. Também tiraram foto onde? Olha aqui as fotos! Ai, mas valeu pena! Ficou muito fico diante de gravação! Todo mundo sujo agora! Já chegamos em São Paulo, faz tempo, mas a gente parou no posto pra tirar foto e tal. E agora a gente tá aqui parado pra trocar malas de carro. As meninas estão no carro do Felipe. Coitado, viajou com quatro meninas! E agora a gente tá indo pro hotel. Já chegamos no hotel, nós estamos... Como é que é o nome do hotel, amor? Mô, como é que é o nome do hotel? A descarga é boa, amor. É o quê, amor? Descarga é boa? É. Por quê? Por uma descarga desce tudo. A descarga do hotel é boa. Porque numa descarga desce tudo. É, eu tava... Comecei a fazer meu vlog, botei o celular pra carregar, porque tava com pouca carga. Queria justamente falar do hotel, né? Lógico, não que a descarga era maravilhosa. Mas assim, o hotel, ó, bacana. E saiu mais barato do que o Ibis Budget. E agora vocês também já sabem que ele tem a descarga maravilhosa e desce tudo. A gente só começa o vlog com os outros falando que não deve. Sempre. Tintinho. 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 Estão bebendo. Kelly tá no suco. E eu tô com nada, porque eu não bebo. Eu sou fitness. Eu não bebo. Na verdade, eu queria um coquetel de frutas. Sem álcool, né? Porque eu não bebo nada com álcool. E aqui, desse lado, né? Que é restaurante brasileiro, não tem. Tem lá no Japa. Mas Japa não sabe fazer coquetel de fruta, né, gente? Então assim, na verdade, eu escolho uma fruta pra bater com o quê? Com água. Estão achando que essa porra é suco. Com foda. 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 Com foda, hein? Entendeu? A gente escolhe uma fruta e eles batem com a soda. Pô, isso não é. Isso é soda, né? Olha, eu vou falar pra vocês. Isso é soda. Muito amor. Esse hotel aqui, se você tiver que vir pra São Paulo, vem. É 10. Muito bom. Muito bom. O hotel é maravilhoso. O hotel é barato. O hotel é barato. O hotel é barato. Ali, Micaela. Ó, o último que vai sentar, paga a conta. Jaque, que vai pagar a conta, vai sentar ali na cabecinha. Jaque, Alice. Jaque é a única melhor. Bom dia. Hoje é segunda-feira. Tá um frio do cacete aqui em São Paulo. E agora a gente vai tomar nosso café pra depois subir. Pra se arrumar e ir pro Influent Minds. Youtuber, por que que eu tenho esse canal? Então, a minha verdade é a parte mais importante nessa questão. O que eu quero entregar pras pessoas? O que eu quero entregar pra sociedade? Porque aí há coerência. Do outro lado, as marcas. O que que eu espero de um Youtuber? O que que eu espero de Bromero? Isso tem fit com a minha marca? Isso está adequado com as minhas verdades? Com os meus valores? Então, é aí, gente, que há o inglês, tem um termo muito interessante, que é bond, né? Que é a aderência, né? A paixão, a adequação e o link entre uma marca e uma pessoa das redes sociais. Com seu jeito irreverente de ser, criou a hashtag, é tudo vaca, bordões mais usados, o dump meshing. Evelyn trata de todos os tipos de assunto, de forma leve e divertida, trazendo engajamento com o público e aumentando a retenção dos vídeos. A edição é dinâmica e o conteúdo é inteligente e original. Acho que juntando todos os seus canais, você deve ter ali uns 10 milhões de seguidores, mais ou menos. Eu sou formada também no botar aí no meu currículo, não? Não, você pode contar também. Sou formada em sistemas pela internet, aprendi a programar sozinha, mas tenho a formação de programador. Muito, muito bom. Isso explica muita coisa. Então, eu sou blogueira há mais de 15 anos, né? Então, assim, eu sou das antigas. Muita coisa mudou de quando eu comecei a ir pra cá. E eu acho que a gente... Eu tenho um jeito, assim, que é meu mesmo, eu sou muito sincera. E sofro por causa disso também, né? Mas eu acho que isso me ajuda muito a ter essa relação, tanto com o meu público como com as marcas. Agora a gente vai comer alguma coisa e depois a gente volta, porque aí tem coquetel e aí tem entrega de prêmio. Ai, eu tô mega ansiosa. O coquetel já vai começar. Estamos aqui, ó, no banner lindo do Prêmio Influenciadores. Quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui? Ai, que lindo! É nozes, né, amor? É só dentro aqui. Boa noite a todos mais uma vez. Bem-vindos ao Prêmio Influenciadores Digitais 2018. Meu nome é Marcelo do Osso, narrador esportivo da Rádio CBN, da Rádio Globo e também da Rede TV. E tenho, mais uma vez, a alegria de estar aqui com vocês pra essa festa que é de vocês os maiores influenciadores digitais do Brasil. Antes de explicar pra todos vocês como é que tudo vai funcionar, eu quero chamar aqui o mestre da recepção, que não sou eu, é o dono da festa, Márcio Cardeal, diretor e publisher da Negócios da Comunicação, que vai conversar com vocês. E além disso, eu queria convidar aqui pra ajudar a gente nessa festa tão legal, uma pessoa que tá sempre muito próxima de alguns de vocês, é do Rio de Janeiro, que sempre começa os seus vídeos no YouTube dizendo Oi, gente linda! Simone Aline, venha ao palco por gentileza! Tudo bom, Simone? Tudo bom, tudo bom. Boa noite, prazer enorme estar aqui. Festa bacana. Nessa festa bacana, cheia de gente linda. Vamos explicar pra eles como é que vai rolar o esquema aqui. O prêmio, esse ano, como todos os anos, na verdade, ele é entregue por categoria, cada categoria tem três premiados, todos são chamados em ordem alfabética, tem voto popular, voto técnico, e eles recebem aqui um troféu pelo reconhecimento, né, como vencedores dessa categoria. Durante o evento, a entrega dos prêmios também vão ser anunciados os destaques, depois das categorias, haverá entrega dos destaques pra nossa Taça FIFA, né, afinal de contas, esporte a minha praia, o troféu Influenciadores Digitais no final da premiação, pra gente fazer aquele suspense lá, João Kleber, né. E a Simone, durante o prêmio, vai conversar também com vocês aí, com o microfone em punho, no meio de vocês, pra falar com a gente também. Vai também dividir com a gente alguns momentos dessa premiação. Valeu, Cílio. Obrigada. Recebe, pelo voto técnico e popular, o destaque nessa categoria, Bianca Andrade, a Boca Rosa. Foi gostosa. Foi gostosa. Também recebe o prêmio aqui na frente, pelo voto técnico e popular, Maria e Maria. Parabéns, obrigado. Simone, comportamento e estilo de vida, o que você mais consome no YouTube? Ai, é tanta coisa. É, né. O que você gosta mais, assim? Eu gosto de ver dia a dia, sabe, tipo o Big Brother? Adoro. Eu gosto de ver... A vida alheia. É, a vida alheia, sabe? A vida como ela é. Sem maquiagem, entendeu? Sem muito figurino. A vida ali, assim, o dia a dia, acompanhar, entrar na casa da pessoa. É o que eu mais gosto. Eu queria que você me ajudasse a anunciar os vencedores, principalmente aqui, o primeiro, porque ela tem um jeito de dizer oi pras pessoas nos seus vídeos, né? Pelo voto técnico e popular, cheguei! Evelyn Hegley! A barquinha mais amada do Brasil! Cheguei! Claro, melhor, né? O original é sempre melhor. Destaque no voto popular e técnico. Abra o envelope, diria Silvio Santos. Tassiele Alcolea! Obrigada, galera! Eu tô vendo aqui no meu telefone, tem uma chamada da Simone Aline aqui no meu WhatsApp. Você tá por onde, Simone? Tô aqui, tô no meio da galera, tô do jeito que eu gosto. Aí, nos praços do povo. Quem tá perto de você aí? Quem tá perto de mim é a moça que tem as mãos mais famosas da internet. Dani Martínez! Olha aí, aplausos! Não adiantou muito, né? Melhor subir na cadeira, Dani. Não, vamos abaixar pra todo mundo poder te ver. Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fala sobre dia online no seu canal, todo mundo te acompanha, né? As suas mãos, todo mundo conhece. Uma curiosidade, quando você tá com o esmalte descascando, reparam esse tipo de coisa? Você podia começar também a falar de esmalte. É uma, hein? Na verdade, eu não reparo porque eu tenho esse cuidado. Nunca tá borrado, sempre tá bonitinho, mas ainda eu faço o tema do DIY na unha também. Ai, combinando com o vídeo? Claro, tem que combinar, né? Adorei, gente! Que massa pra pessoa assistir o vídeo de DIY e aprende também a fazer nas unhas. Olha aí que bacana. É o máximo. Só na internet. Só na internet. Destaque nessa categoria é Paula Estefânia. Estou muito feliz. É o primeiro prêmio que eu ganho na minha vida. Destaque pelo voto técnico e popular. Esquema de Oscar aqui. O negócio tá pensando o quê? Quem ganhou? Peraí, tá, gente? Que a idade aqui... Thaís Perçosa. Gente, Sabrina, boa noite. Agradecer o carinho de vocês. E o que realmente, como ele falou, eu sou uma atriz influenciadora. Então, esse universo é muito novo pra mim. Obrigada pelo carinho de vocês. Parabéns, Tata. Qual que é a próxima? Marcelo? Pode. É, que eu tô falando com esse, não gosto desse. Quero falar com esse também. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou guardar aqui, ó. Agora é nóis. Categoria... Ai, me senti chique, assim. Você assiste muito vídeo de gastronomia no YouTube? Bastante. É? É, porque eu sou venda de casa, né? Mas você assiste aquelas receitas que dá pra você fazer no dia a dia? Ou aquelas coisas impossíveis que eles fazem que a gente não se arrisca? Não, é o que dá pra fazer no dia a dia. E vou te dizer, já teve receita que desandou. Mas eu comi assim mesmo. Porque tava gostoso. Eu sou desse. Ingrediente sendo bom... Não é? A gente come mesmo assim. Eu sou muito a favor. É, desanda, mas manda. A esposa Tatiana Thalia, ela concorda com a gente. Porque ela já viu. Tem testemunha. Pelo voto técnico e popular, manual da cozinha, o chefe Alex Carlin. Eu vou falar uma curiosidade agora. Sim? Que o Alex, ele tá assim, marombado, mas ele só gosta de coisa que engorda. Então, explica o que faz, por favor. Vou te explicar. A esposa dele é completamente fitness. Ela tá aí também. Tudo bom, chefe? Um dia grátis pra todo mundo que me acompanha. Para uma travessa pra mim, por favor. O segredo já tá magrinha. E assim é assim que é a Janaína e o Léo, né? É. Aqui também é. Tá faltando isso. Muito parabéns. Obrigado. Meio ambiente e sustentabilidade. Quem recebe o troféu das mãos do Márcio é o Richard Rasmussen. Boa noite, boa noite. Trabalhei 15 anos na televisão e nunca ganhei prêmio nenhum, porra. Agora eu tô um ano e meio na internet e a internet tá 100%. Conservação se faz em primeiro lugar pelo coração. Mas tem que ser com inteligência, gerenciamento e tudo custa dinheiro. Termina no bolso, viu? Categoria moda. Uma categoria que tem muitos views. Muitos views. Acho que ele gosta de acompanhar a moda, né? Pois é. Você acompanha a moda? Um pouco. É? Mais assim, o que não se deve fazer do que o que se deve fazer. É, eu também tô nessa. É isso. É, dizem que a gente não usa muito brilho tudo junto, eu já não ligo. É, né? O Márcio hoje me pegou, né? Porque ele veio de calça jeans e tal, de blazer, eu meto a cerimônia, quase comendo uma gravata aqui. Ele tá cada dia mais blogueirinho, eu digo isso pra ele. Blogueirinho? Blogueirinho. Márcio Cardeal, que momento, hein? Tá cada dia mais fashion. É isso, é grande Márcio Cardeal. Eu vou deixar pra você. Ah, eu vou chamar agora mais uma premiada. Ela tem uma marca de roupas, é? Chique. Ela tem, além de tudo, né? Ela é uma pioneira de maquiagem, ela fala no canal sobre beleza, né? Mas também fala sobre moda, né? Porque a mulher gosta de falar de tudo, né? É verdade. E ela tem uma loja, tem a marca dela, né? A Nina Store. É a linda da Nina Secrets. Segunda, eu vou te dar uma missão. Pra você encontrar alguém lá embaixo, daqui a pouquinho, de pé. É a nossa próxima categoria pra falar com a gente, tá bom? Daqui a pouco eu te chamo de novo. Eu venho pelo voto técnico impopular, Luís Amex. Ela já recebeu o prêmio, né? Mas assim, eu tenho curiosidades. Você sabe que eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou geminiana. Tô aqui, gente. E assim, eu não preciso falar de Luís Amex. Porque assim, todo mundo conhece a sua luta, né? Em defesa dos animais. E a minha curiosidade não tem nada a ver com animais. Porque assim, eu acompanho o seu trabalho há muitos anos. Assim, eu lembro quando eu era muito mais nova de te ver na televisão, já na tua luta. Então assim, me conta esse segredo desse rostinho e esse corpinho de quem ainda tem 18. Porque assim, deve ser a parte que eu como que não devo. Eu concordo, né? Mas conta esse segredo, esse formal, menina. O que é isso? Isso é maravilhoso. Cara, você ainda é a mesma menina que eu via quando eu tinha 18. Sacanagem isso, cara. Não, fala o que você quer dizer ali assim, ó. Eles viram que ela me chamou de velha, né? Tudo isso, né, Luísa? Tudo isso para te chamar de velha, Luísa. Entendeu? É, só aproveitar, já que você trouxe o microfone. Para mim foi uma emoção muito grande estar aqui com esses jovens. E queria falar para vocês que é muito bacana fazer sucesso, ter poder, né? Que toda turma aqui tem. Mas nada é igual poder mudar o mundo. Cada um de vocês pode realmente fazer um mundo melhor. Eu acho que estou eternamente responsável por aqui. Acho que cada um tem que ter a responsabilidade. A gente pode, sim, através disso aqui, literalmente salvar o mundo. Então, conto com vocês. Que vocês façam cada vez mais sucesso, mas com responsabilidade. Eu trabalhei durante um bom tempo, bacana. Deu sucesso de vocês. Legal mesmo. Destaque pelo voto técnico e popular na categoria Pets vai para... Alexandre Rossi e a Estopinha. Queria agradecer o carinho de vocês com os meus filhotes. Estopinha, Bartô e a Miyake, minha gatinha, que ficou em casa. Obrigado. Peço a todos os vencedores que venham aqui para a foto final, por favor, para a gente encerrar a festa com todo mundo aqui no palco. Todos os vencedores. Os nossos fotógrafos precisam de um pouco de espaço aqui no meio, então dêem preferência a eles, por favor. Foto que ficará nas plataformas digitais da... De dar negócios da comunicação, podem vir todo mundo. E chamar o Márcio também, que ele vai para a volta. É o Márcio Cargal. Uma foto com todo mundo, né Márcio? Todo mundo. Pode vir todo mundo. A Dani na frente, tá gente, por favor. Se não, ela some na foto. Podem subir pelas... Bem, gente, agora a gente está indo de verdade. Acabou mesmo, né? Já comi docinho pra caramba. Todo mundo terminando seus vlogs, né? Caindo na esquenta rolante, entendeu? Vou ficar aqui, ó, que aí vocês vão vendo todo mundo. Kelly, carioca bonita. Oi, gente. Atrapalhando o vlog da Simone. Sempre nos vlogs, tá ali, hein? E aí, olha, mais um vlog do Márcio. Me caguei. E aí, Simoninha. Agora, vamos fazer um vlog do vlog. Olha, gente. Jaque, Jason tirando foto, registrando. Jaque, ano que vem, vai estar no prêmio, se Deus quiser. Oi, amém. Eu fui, gente. Foi muito lindo, muito, muito lindo. Parabéns, Simone. Você estava maravilhosa no palco. Ai, foi, tá. Você é a melhor apresentadora. Vocês tinham que ver. Gente, sua mulher. Só no improviso, gente. Porque eu não sei decorar texto. Ela não gaguejou. Não gaguejou. Gente, foi sucesso. Vambora. Eu vou passar, ó. E ela não trava, entendeu? Eu vou continuar gravando. Vou entrar de novo, aí ela não trava. Adoro porta assim. É rotatório, ó. Mas ela não trava. Você pode entrar, pode sair. Entre, sai, entre, sai, ó. E ela não trava. Pois é, bom que tinha que ser assim, mas não é, né? Fazer o quê? O último dia em São Paulo, a gente chegou aqui no Beco do Batman, que eu estava esperando que fosse um beco, mas assim, é um becaço. É rua pra cacete. Tudo assim, bonitinho. Tudo pintado, tudo colorido, do jeito que eu amo. Ah, aqui, ó. Na parede, Vandog. Ai! Agora a gente vai fotografar. Ó, já tem gente tirando roupa, botando roupa. No meio da rua, sabe? É isso. No meio da rua, uma tá vestindo a saia, a outra tá tirando a blusa, entendeu? Isso tudo no meio do beco, né? E aqui, assim, é um puta beco. Ó o caminhão, minha gente. Ó, tudo é assim, colorido, ó. Tudo. Não é um beco. São muitos becos juntos. Tá chegando a unzinha nessa viagem. Eu amei a viagem. Amei viajar com vocês. Elas são lindas. Agora vamos nós pra estrada de novo. E quando eu chegar em casa, bem, a casa vai estar de pernas pro ar, lógico. Mas aí, depois eu vou editar. E assim que der, esse vídeo vai pro ar. Esse vlogão, mais um vlogão. Não vai ser limpando a casa, né? Mas vai ser viajando. Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo, ok? Pra ajudar a mamãezica aqui. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E acompanha aí todas as nossas aventuras. Beijo!